Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez para falar sobre Conor McGregor, sobre Dana White, sobre Khabib Nurmagomedov. Mas antes de começar, vê se você já está inscrito aqui no canal, botulzinho inscreva-se aqui embaixo. Se não tiver, clica e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, afinal de contas tem vídeo novo todo dia e às vezes mais do que um vídeo. Então vamos lá, eu fiz um vídeo há um tempo falando que o Dana White, nesse final de semana passado, estaria em Liverpool, no UFC que esteve lá e faria uma conversa com o Conor McGregor para decidir os próximos passos, para ver qual seria uma próxima luta, para ver o que o McGregor ia querer da vida. Só que esse encontro não aconteceu, o Dana White depois do evento respondeu a pergunta dos jornalistas que questionaram sobre isso, ele disse que esse encontro não aconteceu, mas que foi remarcado para ele encontrar o McGregor e conversar lá em Las Vegas. Por quê? Dia 14 de junho, agora já no mês que vem, o McGregor precisa voltar para os Estados Unidos por conta da confusão lá que teve, que ele tacou o carrinho e etc, que a polícia foi atrás. Então ele precisa voltar porque tem o julgamento, então ainda não está decidido, tem esse julgamento justamente para saber o que vai acontecer. Pelo que eu li, ele poderia pegar, se ele fosse considerado culpado, pegar até 7 anos de prisão, eu acho muito difícil isso acontecer. Na verdade, eu acho que nem preso ele vai ser, eu acho que ele vai pagar alguma coisa lá, enfim, a gente vai descobrir isso em breve. Mas esse bate-papo com o Dana White ficou marcada então para o mês que vem. Então o Dana White disse que primeiro o McGregor precisa se resolver lá nesse julgamento, ver o que vai acontecer primeiro, mas que segundo o Dana White, o caminho é McGregor e Khabib Nurmagomedov se enfrentarem. Então, por um lado, pelo ranking peso leve, faz sentido porque o McGregor, mesmo sem lutar desde 2016, ele é o primeiro do ranking. Eu não concordo com esse ranking, mas assim, levando em consideração o ranking, o natural é pegar o primeiro do ranking e colocar contra o campeão. Então, levando em consideração só o ranking e esquecendo todo o resto, eu concordo com a luta, porque é o primeiro versus o campeão. Só que se a gente pensar que o McGregor consegue manter a primeira posição do ranking, mesmo sem lutar desde 2016, que para mim já não faz o menor sentido, a luta não faz sentido com o Khabib. Então, na minha opinião, levando em consideração tudo, não só o ranking, eu acho que o McGregor deveria voltar sim, mas não direto contra o Khabib. Beleza, uma luta só para ele, ele vencendo e enfrentar direto o campeão, tudo bem, aí eu acho que tudo bem. Agora, voltar direto com o campeão, aí eu já acho que não faz muito sentido e às vezes nem para o próprio Conor é tão bom. Às vezes para o próprio Conor é melhor voltar, pegar um cara ali mais tranquilinho, mesmo que seja um Ferguson, que é um cara difícil, mas enfim, pegar o Ed Alvarez, sei lá, pegar algum cara que está ali no top 5 e depois enfrentar o Khabib. Acho que até para ele seria melhor, mas o Dan White quer fazer o quê? A luta para pagar o McGregor para lutar é muito caro, é muito caro. Então, o Dan White já deve querer colocar direto com o Khabib, porque já é uma luta só para pagar e já é uma luta que vai vender muito. E já vai dar para sentir também se o McGregor vai conquistar o cinturão e aí sim vai ter mais luta, ou se não, se ele vai perder, qual será a forma que ele perderia. Então, tem tudo isso. Então, eu acho que o interesse do Dan White, claro, é fazer a super luta, a luta mais aguardada, que é para estourar de vender, que é colocar McGregor e Khabib. Então, assim, não tem nada oficial, mas a conversa entre o Dan White e o Conor deve se enrolar em breve, aí já no mês que vem, provavelmente dias antes do dia 14 de junho vai ter o julgamento, ou pode ser que seja depois, então já vai ter também uma resposta ali para ter mais direcionado o que vai acontecer, porque se o Conor realmente só tiver que pagar um valor lá, realmente não for preso, já dá para conseguir estipular aí, falando já do Dan White, uma data para essa luta contra o Khabib. Provavelmente não vai acontecer na Rússia, por conta até da confusão que teve entre eles, seria um evento muito grandioso, teria muito dinheiro envolvido, então provavelmente seria em Las Vegas. Então, e mais lá para o final do ano, que é quando o Khabib também retornaria. Então, ao que tudo indica, esse bate-papo, o Khabib tendo tempo aí, que ele falou que só queria lutar mais para o final do ano, pode ser sim que o Dan White acabe casando essa luta, e eu acho que o McGregor também vai querer essa luta, já que é uma luta que chamaria muita atenção, daria muita grana, e aí veríamos finalmente McGregor e Khabib. Meu gosto, pessoal, eu tenho muita vontade de assistir essa luta, então eu quero que essa luta aconteça, mas pensando racionalmente, eu não concordo com a luta, já que McGregor, na minha opinião, não deveria estar em primeiro no ranking depois de dois anos parado, desde 2016 sem lutar. Então, eu acho que ele deveria, pensando aí racionalmente, respeitando o ranking, respeitando a categoria, respeitando os lutadores, principalmente, o McGregor deveria fazer pelo menos uma luta antes de enfrentar o campeão. Mas, pensando em Dan White e UFC, isso não vai acontecer. Muito provavelmente, o McGregor volta direto para enfrentar o Khabib. Se o Khabib se machucar, ou acontecer qualquer coisa, aí eu acho que colocaria um cinturão interino entre McGregor e mais alguém lá, provavelmente um Tony Ferguson da vida, que também seria uma luta legal, mas eu quero ver o Khabib com o Conor. Enfim, esse foi o vídeo para falar dessa notícia, vamos ver aí as próximas notícias, o que vai rolar de conversa entre o Dan White e o McGregor para ter uma certeza contra quem ele volta, se ele volta, às vezes pode ser que ele nem volte também. Então, vamos ver, deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, se o McGregor realmente e finalmente vai acabar voltando, ou se não, se depois dessa conversa ele vai falar que não volta mais, ou se ele vai ser preso também, só Deus sabe. Então, deixem nos comentários as opiniões de vocês, não esquece de também dar o like aí embaixo no vídeo, é bastante importante, se inscrever, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho